Tomou Não troca bebê, tem mais um Não troca bebê Tem 90? Até aqui tem newbie? É de uma skin que tem no CS, viu? Ó, ó, ó Vou pegar na faca Esse daqui não tem caramba, esse daqui tá com uma classic normal Tomou Ah, o pai joga É clutch, 4K Confia CSGO.net Utiliza o cupom DOG Para ganhar 40% de bônus E nesse mês, você precisa Utilizar o cupom DOG, por quê? Estou sorteando 5 facas E não são 5 facas baratinhas Não são 5 facas simples Para os olhos do cupom DOG, esse mês no CSGO.net Nada mais, nada menos Que Butterfly Teia Rubra, Baioneta M9 Aço de Damasco, Flip Doppler Ursus Doppler e uma Skeleton Stained Quase 20 mil reais em facas para 5 usuários diferentes CSGO.net, link na descrição Você tem problemas com FPS no seu CSGO? Aconselho então o FPSGO O aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers, já utilizam Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG E participe do sorteio de uma Baioneta Doppler E de uma Baioneta Tegertuf Formulário na descrição É FPSGO.com.br Acesse agora Fala rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do Acompanhão com o PS7 Guys, vocês estão ligados da minha saga, jogando todos ou quase todos CS CS no plural, já lançados Então, eu fiz o primeiro vídeo jogando o CS 1.6 Mano, foi muito bem, feedback excepcional Depois eu fui e gravei o CS Cersei Gravei o CS de navegador Gravei Cranker Mano, vocês pedem muito também pra eu gravar o CS do Roblox E chegou o grande dia Mentira Não vou gravar o CS do Roblox por enquanto Hoje eu trago algo que na minha opinião é um pouco mais legal e diferente, né? Porque o CS Roblox quase todo mundo já conhece Agora, esse CS aqui não É o CS desconhecido A gente sabe que tem o CS 1.6 A gente sabe do CS Cersei A gente sabe do CS Goal Que é o CS que, pô, jogamos aí nos dias atuais E o CS 1.8 Vocês sabem o que é o CS 1.8? Então Vocês provavelmente não sabem porque ele não é uma versão oficial do jogo Ele é um mod Só que a gente não pode desvalorizar por ser um mod Afinal, só existe CS hoje Porque lá no passado Alguém decidiu criar um mod de Half-Life E esse mod, pô, deu super certo Depois a Roblox foi, pegou Tomou conta dos direitos autorais e de tudo, né? E aí esse mod de Half-Life Se tornou o CS Que hoje, pô, é um jogo de sucesso Então assim O CS 1.8 também é um mod Na verdade, rapaziada Não é muito bem um mod É literalmente um novo jogo Criado pela comunidade A gente fala muito do Cersei 2 E o que seria a Cersei 2? A Cersei 2 seria o CS GO Na Angine mais recente Que a Valve possui, né? Ela já fez isso com o Dota, por exemplo Então o Dota 2 Rodava no motor gráfico antigo Passou pro motor gráfico novo, né? A Cersei 2 O CS ainda roda Nesse motor antigo O CS GO Mas O CS 1.6, por exemplo Ele rodava no motor gráfico Numa Angine mais antiga ainda E a Cersei 2 só mudou Quando chegou o CS Cersei Por isso que o CS Cersei tem esse nome O CS 1.8 nada mais é Do que o CS 1.6 Com os gráficos da Angine Presente hoje no CS GO Então é literalmente um novo jogo É o CS 1.6 Com a Cersei Não a Cersei mais recente Mas a Cersei que tem no CS E, cara É louco Porque, tipo assim A gente olha E talvez a gente consiga ver O que talvez mudaria no CS GO Passando da Cersei 1 Que é a Cersei que temos hoje Pra Cersei 2 Que é a que todos esperamos E a mais recente Fora que o CS 1.8 Ele tem skins, né? Ele tem skins que vem do CS GO É, mano Pelos vídeos que eu vi Parece ser algo muito legal Então vamos abrir o CS 1.8 Mano Isso daqui é muito de web Mas é bacana Mas é legal Vamos lá Options Menu do CS 1.6 Deixou de diminuir a música Música MP3 É isso mesmo Isso, beleza Chega de música Tu suave New Game Map Cara, tem uns mapas bem esquisitos aqui, mano Vertigo, trem, ok Torn Nunca vi Survivor Nunca vi Storm Também não Pro de Mano Volto a conhecer a Lianu Que é o inferno Indústrio Indústrio é bizarro Dust 2v2 Dust 2 Dust Chattel Cobble Aztec Grande Aztec Mano, tem uns mapas diferenciados Mas vamos fazer o seguinte Eu vou colocar um mapa Que já é conhecido Até pra gente conseguir notar as diferenças Pro CS 1 e pro CS 1.6 Então Pro de Dust 2 É a famosa Dust 2 Vou colocar os bots aqui no normal Memo Pode ser nove bots Eu e mais dez Não tô criando um server? Eu não sei, mano Vamos jogar Agora sim Eu sei que tem skins Mas eu não achei inventário Eu não sei onde elas estão É a primeira vez jogando literalmente, cara Eu vou de terrorista Tem aqui os bonequinhos do CS 1.6 Mesmo eu vou com esse que é mais mala E, mano Vai ter uma Glock Vai ter uma Glock Fuinha Starts Track Chama E eu tô sozinho Eu sou o Ducator Vamos lá Eita Carambit, o Rubi e o Cree Ah, isso aqui é engraçado, mano Carambit, o Rubi com o Corner Perfeito Meu pai amado Que que é isso? Mano, é um CS 1.6 Mas ele é mais liso, assim Ele é diferente É literalmente um CS 1.6 na CS 1 Ó, Carambit Como saca É liso, tá? Vamos de CT agora Uspi Tem como colocar o licenciador É uma Orion, cara Que da hora, mano Ah, não é possível, cara É literalmente um CS 1.6 Na nova Cersei Com skins do CS 1.6 Skins e animações também Agora sim 3x3 Então vamos lá, rapaziada Mano, o menu é Nossa Que bizarro Mas o menu é igualzinho O do CS 1.6 Pelo menos é bem parecido Vamos começar comprando uma Jiggle Ela vem com skin Veio com uma skin Skin barata até, mano Uma skin consideravelmente Simples Simples no CS 1.6 Tá ligado? Vai ver como que é a mecânica Mentira aqui É, é mais liso assim Eu joguei 1.6 Tá um pouco diferente Assim, tá uma parada mais lisa Vai, ó M4 Mano M4 1S Com skin de M4x4 Essa skin não existe Pra M4x4 1S Essa skin existe apenas Pra M4x4 mesmo Tudo varanda Tudo varanda Foi mal, é meu time Animal Animal Burrão Boa Obrigado Tem mais um É isso Eles tem skins também? Será? É, mano Os caras tem skin, véi Que isso? Não é possível, mano Todo mundo tem skin aqui Vou logo excluir isso do meu PC Quando eu terminar de gravar Esse é o tal do cagão B-Lore Mentira Ah, e o Mano, e ó É uma Dragon Lore Mas o scope Tá muito mais parecido Com o do CS2 Que com o do CS1.6 É isso aí Eita, eu apnei no primeiro Tomou Uma plantada Que isso, mano Que isso O som tá bugado É isso, God Mano Eu gostei, cara Eu gostei E digo mais Esse CS Lançado de forma oficial Na Steam Vale a sucesso Mas, pelo amor de Deus A pior coisa que tem No CS1.6 No CS1.6 Eles não arrumam um pouco Põe uma mira decente Aí pra AUG Pra CS1.6 Esse é um aqui que merece Enfim Vai tiver as ganhadas Aqui tiver scout Que skin é essa? Essa skin não existe não Eu acho Aqui que é isso aqui Ah, isso é a HE Foi mal E esse aqui Olha o Twin Flash não cega Só faz barulho Que bosta Olha, a smoke funciona Pelo menos Agora a flash não cega Só faz barulho E a smoke é bugada No meio dela No meio dela Mano No meio dela Você vê tudo Opa Eita pra ela Amigão Vai tomar os quadros É isso Qual K ele tem? É, essa K também Não existe não Cara E é muito feia Os caras plantaram B Cadê a bomba, velho? Ah, mentira Que tem como plantar aqui em cima Ah não Sai fora Eu vou sair com a minha caramba E é isso Ah não Meu fone tá trocado de lado Meu fone tá trocado de lado Eu sou muito burro, velho Por isso que eu tava escutando tudo louco, velho Ó, fama Fama Soul Cage Uma das famas mais bonitas do CSGO Item oculto Item de raridade alta Só no modo automático Porque o modo Boost Fire Ele não dá Morreu, bebê O que ele tem pra nós? Ó, Krieg É Krieg ou Teco, Teco? Teco, Teco do Bico, Bico Do Birojuice Tem skin, tá faltando Foi mal, mano Foi mal Ó, ó o strafe do outro Ó o strafe do outro Sabe nem o que tá fazendo Eita, mãe Vai logo É isso Pega a AWP Defusa aí, pai Defusa aí Tem kit, né? Não tem kit Tenho certeza Ele não tem kit Vou tentar pegar na porta Vou pegar na porta Que isso Super faca Foi jogado pra trás, mano Voltaram lá, rapaziada Voltaram lá Retake organizado Ó, vou abrir fundo Não tem um bug Não tem nada Vamos, vamos ser Mano, não sei quem é pior O Esther e o Cécio Olá, Marilene Pelo amor Eita, piola Brotou da caixa Sai fora Disconnect Mano, tô literalmente no servidor online É isso Ai, o outro já chegou Cheitando pra caramba, mano Caraca, tem servidor online disso, rapaziada E eu pensei que não Por ser um bagulho bateado na internet, mano Eu juro Entrei no site e baixei Só Tá ligado Não é na Steam Não é em outra plataforma Eu entrei e baixei Eu juro por tudo Que eu Mano, não sabia que tinha online, cara Fiquei encantado agora Tomou já Ali é o time Foi mal, irmão Alpzinha Que Deus Depois que o pai pegou a Alp Já era Ué Depois que o pai pegou a Alp Já era Ué Mas parece que aumenta aqui do nada Tô na base Quando você baixa um jogo De um site 100% deep web De um jogo que na teoria Teoria não Ele nunca foi lançado oficialmente Você consegue jogar no servidor online Mano É de cair o rio da bunda Ó Deixa eu ir aqui na B Tem um cara aqui Já tomou Já tomou do pai Tá minha daço Mano, eu vou continuar puxando Não vale nada mesmo Ai, já quer meu time Foi mal, irmão Galera Pensando que é um jogo Mais Mano, é mais leve que CSGO Obviamente, tá ligado Pensando nisso Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou deixar O link de download Pra vocês aí na descrição Só que é o seguinte Baixa quem quer Que isso que é de vocês Eu, pelo menos Desloguei da Steam, mano Fechei o CS Vou fazer uma limpeza no PC depois Porque, tá ligado Vem de um site aí Sem procedência nenhuma Então, mano Ah, baixei lá Que você falou pra baixar Não Primeiro que eu não falei pra baixar Ah, baixei lá Vi no seu vídeo Toma embarque O problema é seu, mano Tomou Não troca, bebê Tem mais um Não troca, bebê Tem 90? Até aqui Tem newbie? É de uma skin que tem no CS, viu? Ó, ó, ó Vou pegar na faca Esse daqui não tem caramba Esse daqui tá com uma classic normal Tomou Continuar o rush frenético O cara não tá muito bem não, mano O maluco não tá muito bem não, velho Sei lá, aconteceu Ah, o pai joga Ah, o pai joga É clutch 4K Confia Tomou Nossa Que delay Ó, ó, ó Na base Ó, o time já rushou Malu Não é bot mais não, galera Vai tá online De bot não tem nada O pai tá online mesmo E tamo ganhando bem, ó Já tô 11 barra 2 1 barra 2 Vai tomar que é outro Falei Hehe Nossa Meu Deus Meu Deus Eu joguei muito Confia Puxa uma carambola Cadê minha K, cara Cadê minha K, mano Meu Deus Vina, vina 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 Meu Deus, mano Cadê minha K Ah Sumiu a minha K do nada Marcando na base, tio Sai fora, irmão Vamos fazer o seguinte Deixem muito like Deixem um feedback excepcional Que feedback, mano Louco, assim Muito, muito like 10 mil likes Eu trago mais uma versão pra vocês Se vocês gostaram Cara, eu acho que vocês vão gostar De isso daqui Não tem como não gostar É legal Teve o CS Turco Recentemente Vocês gostaram muito também Então, ó Deixem muito, muito like Já na próxima semana Eu trago mais uma versão Diferenciada do CS Pra vocês A versão diferenciada É o que não falta Lembrando Link na descrição Desse CS Vou deixar Mas, assim Baixa quem quer Aconselho Mano, só se você realmente quiser Mas toma cuidado, tá Toma cuidado Porque você toma Vá Que problema é seu É isso, rapaziada Só lembrando Todos os dias Aqui no canal Com o canal 1337 Dois vídeos novos Se você curtiu Conteúdo de qualidade Relacionando ao CS Go Esse canal perfeito Pra você Se inscreva Ative o sininho E passe aqui Todos os dias Às 14h e 19h Para aprender um vídeo E é isso aí, manos Muito obrigado Que a gente está no final Eu e eu vou ficando por aqui Até um próximo vídeo Com o canal Com o canal 1337 Falou